Mais de mil pessoas de todo o país estão em Brasília para discutir os rumos da política de assistência técnica e extensão rural para os próximos anos. A repórter Natália Mello foi conferir. Tapioca, biscoito, crepe, cuscuz, suco da fruta. Aqui, todos esses alimentos têm um gostinho diferenciado. O sabor é de casa. São produtos agroecológicos vindo diretamente do campo. Na banca do Denerson, por exemplo, o sucesso é da tapioca. Qual que é o segredo da boa tapioca aqui? Na verdade, o uso de produtos orgânicos, livre de agrotóxicos. Primeiro, porque faz bem à saúde, logicamente. Segundo, que a textura do produto é diferente, a coloração e o sabor que é mais intenso. E é na Feira dos Saberes e Sabores, no Distrito Federal, que Denerson e mais 38 empreendedores vêm mostrar os produtos da agricultura familiar. Além dos quitutes, tem também atrações culturais de todo o país para representar a identidade dos povos do campo, das águas e da floresta. Esse encontro, que reúne sabores e atividades culturais, faz parte da segunda Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A conferência trabalha em três eixos centrais, o sistema brasileiro de ATÉ, onde se discute governança, onde se discute pacto federativo, onde se discute recursos, onde se discute metodologia. Nós temos um segundo eixo, que é o papel da ATÉ para as políticas públicas, para o programa de aquisição de alimento, para a alimentação escolar, para o crédito e para o conjunto de políticas que a ATÉ é responsável. No terceiro eixo, nós trabalhamos com a questão da formação e construção do conhecimento. É um espaço de construção, onde a gente busca o fortalecimento da ATÉ, o fortalecimento da agroecologia e dos alimentos saudáveis. Através desse diálogo aqui, da construção de um documento de políticas públicas, seja para a União, seja para os estados, por municípios, é um documento de extrema importância para que a gente, lá no local, possa desenvolver políticas públicas por fortalecimento, por desenvolvimento rural sustentável de suas regiões. Quem quiser visitar a feira, tem até o final desta semana. Ela vai até o dia 3 de junho.